A CPI que foi protocolada aqui, ela apresenta quatro fatos determinados e a senadora Gleice fez uma questão de ordem junto ao presidente do Senado dizendo que não tem conexão entre os quatro fatos determinados e essa questão de ordem da senadora Gleice não foi acatada, ela foi indeferida então o objetivo do mandato de segurança é justamente solicitar ao Supremo Tribunal Federal que defina o que é fato determinado, para que possamos ter uma CPI com clareza e tendo um fato determinado bastante claro O posicionamento da CCJ foi claro para dentro do Congresso Nacional mas nós temos uma ação impetrada pela oposição pedindo para que não prospere uma CPI mais ampla nós queremos uma CPI mais ampla, então nós achamos importante que o Supremo tenha também as informações por que nós questionamos uma CPI mais restrita e assim ele pode decidir avaliando os dois lados